A ação teve início às 8 horas da manhã e se estendeu até o meio-dia. Foram aproximadamente 3 mil adesivos conscientizando os motoristas em relação aos cuidados no trânsito. Para que as pessoas se respeitem no trânsito e consigam a gente diminuir toda essa questão de acidentes, de todo esse transtorno que causa não só para a comunidade, mas para as famílias. Hoje também é o último dia de atividades voltadas à Semana Nacional do Trânsito. Às 3 horas da tarde, 15 motoristas com mais de 10 anos de habilitação, sem nenhum registro de multa, serão premiados.